Onde será que tu perdeu, Tony? A gente já virou a casa toda. Quem sabe não ficou na praia. O pescador que me deu, eu gostava muito da figuinha. Seu donato, o senhor viu a figuinha do Tony? Não ouviu nada, não. Eu não vi. A figuinha era de mim. Eu gostava muito dela, ela andava sempre comigo. Mas ela, que é, que é, deu aí pela praia, ela é campeã por lá. Eu vou lá. Eu quero a minha figuinha. Eu gostava muito dela. Muda de cara. Perdeu, perdeu. Acabou. São antipatia toda por causa de uma figa? Sabe o que é isso? Varda de serviço. A figa era de mim. Eu gostava muito daquela figa. Porque ela era boa pra mim. Eu não quero ficar sem ela. Foi o senhor que pegou. O senhor pode me dar! Estou começando a perder a paciência. Meu senhor retardado. Estou começando a perder a paciência. O senhor não pode me bater com o senhor. O senhor não é meu pai. Só é... Só o meu padrasto. Meu pai morreu. E quem jogou ele na espéda, Fãozinho? O senhor não pode me dar! Fãozinho? É meu pai. É meu pai. A besta... Estava afim nesse tempo todo. Não, não lembrei dessas coisas agora. Não dá bastante, meu irmão. Eu só estava esperando você dar uma escorrecada. Para se pegar no pulo. Vamos ver agora se você está lembrado de mim. Você está lembrado de mim.